Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games E a galera que pergunta onde comprar Gift Card com preço bom e segurança é na Seven Card Links na descrição Fala aí galera, beleza? Eu Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui um jogão que apareceu de graça no Playstation 4 por um bug E também uma ótima notícia do Playstation 5 que empolga bastante Mas antes de tudo recomendo o site Seven Card, está aqui embaixo com Gift Card PS4, Xbox One Com o melhor preço via depósito e também a nova parceira do canal que é a Dead Games Que tem jogos em mídia física com preço muito bom, tem meu cupom de desconto também, está aqui mais na descrição Confere e às vezes está querendo comprar algum jogo novo e tal, olha lá o site lá E começando com a primeira aqui, é falando sobre um jogaço de graça que apareceu ontem no Playstation 4 Era um bug, porque eu até verifiquei e apareceu pra mim também Quem me mandou foi o Bruno Paine, já mandando um salve pra ele aí Que é um inscrito aqui do canal, inclusive até virou amigo A gente troca ideia bastante, ele mandou esse print aí que o jogo apareceu de graça Ele olhando as ofertas no Playstation 4 e ele me disse que não tinha um jogo comprado nem nada E apareceu de graça e inclusive ele colocou pra baixar E o jogo funcionou, ele jogou e deu certo Hoje eu fui olhar aqui galera, o jogo já não está mais de graça Isso aí pode dar algum indício talvez para que o jogo Às vezes seja gratuito no final de semana, no próximo por exemplo E foi por algum bug liberado antes da hora Pode ser até um indício disso ou até mesmo um jogo PSN Plus Afinal esse jogo da Ubisoft, vira e mexe a Ubisoft, libera aí Alguns dos seus jogos gratuitos aí por final de semana Se for muito bom, qualquer coisa a mais que tiver eu trago aqui pra vocês E a próxima informação é falando sobre a notícia boa do Playstation 5 Que a Sony divulgou que o PS5 será Será tipo assim, de toda geração, de toda franquia Playstation Desde o PS1, o PS5 vai ser o console de lançamento Que vai ter o maior cartálogo inicial de jogos Não vai ser igual o PS4 quando lançou, pra quem lembra tá ligado Lançou com o Neck, Killzone Aí tinha jogo da velha geração que tinha relançado na nova Não tinha jogo Eu lembro até que quando eu comprei o PS4 Foi 3 meses depois do lançamento Mas não tinha jogo, eu comprei Neck e Killzone Era o que tinha E alguns jogos da velha que foi pra nova Tipo o Code Ghost, teve Lego também, foi Lego, FIFA Esses jogos assim Mas não tinha jogo E o Playstation 5, isso não vai acontecer A Sony já divulgou Até o gestor de margem geral da Sony No caso da divisão do Playstation Comentou sobre isso aí falando que Mesmo com a pandemia Isso não vai atrapalhar o lançamento do console Vai lançar mesmo Inclusive com muito jogo, cara Vai ser o lançamento do Playstation De todos que tiveram com mais jogo Então mano, isso é muito bom Emporga bastante Porque o console já vai ser caro Quem for comprar, já vai comprar assim Com jogo pra jogar Tem conteúdo e tal E isso é muito bom mesmo Aqui fala o seguinte O Playstation 5 está a caminho A Sony falou dos desafios de lançar o console Em meio a pandemia Mas isso não impede de lançar o console Está tudo como conforme Como conforme Vai ser lançado Está tudo O desenvolvimento está tudo certinho Tudo bonitinho Os jogos já estão Alguns prontos Outros terminando E vai ficar até no lançamento Os que já vão lançar junto com o console Outros que vão lançar logo depois Quando o console chegar Um mês, dois meses depois E por aí Em diante E mano Emporga bastante Aqui fala também É Mano, é muita coisa Eu vou deixar o link aqui embaixo Na descrição Pra quem quiser ler mais informação Porque se eu for ler tudo Aqui é um texto gigante Tá ligado? Mas Playstation 5 Vai vir com muita coisa de lançamento Muita mesmo Tá certo? E o vídeo foi esse então Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu Comenta aqui embaixo Me siga nas redes sociais Clica no gostei Isso ajuda muito o canal E se inscreve Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu Fui